Olha como ele tá animado com essa bolinha, como ele tá muito animado com essa bolinha, Laura. Eu vou pegar e eu vou dar uma bruta de um cara rápido. Isso, Laura, muito bem, ele se escondeu. Vem, Max, vem. Ele tá gostando da brincadeira, porque ele tá correndo de novo, né? Olha lá. Ele vai de jantar. De zigue-zague, ele fica correndo. Ele tá correndo de zigue-zague, Laura. De zigue-zague. Tá mostrando pro preto. Olha lá, todos os cachorrinhos estão olhando. O que será que tá acontecendo com aquele cachorro? Max, se prepara! Nossa, tá no tomo. Pronto, deixa lá. Meu pé escorregou. Olha esse cachorrão, como que ele tá. Meleta, tira o rabo da minha cara. Olha lá, veio um filhote. O filhote já começou a ficar interessado na bolinha. Ficou interessado. E você? Vou fazer uma linda pra enchar em você. Olha aqui. Gente, olha aqui. Vou colocar esse... Olha, que legal. Faz um chapéu pra ele. Que lindo chapéu. Ele vai engolir o chapéu. Não pode. Ele vai engolir o chapéu. Olha, eu vou fazer de cama. Olha o pichurup. Olha, isso aqui que vai fazer. Vou dar um chapéuzinho pra você. Olha, ele pegou o chapéu do... Olha lá. É um chapéu maravilhoso. Eu vou querer usar esse chapéu. Eu vou pegar sua bolinha. Eu vou pegar sua bolinha. Eu vou pegar sua bolinha. Eu vou pegar. Deixa eu falar pra ele. Ah! Levantou. Lala, o que é isso? Passou debaixo de você, Lala? Lala, ele perdeu a bolinha. Comeu minha mão inteira. Vamos lá. O que eu pego de você, meu lindão? Você que ficou com a bolinha e com a churrinha? Olha esse, André. Olha, um pauzinho. Nossa, minha vida. O que é isso, Marcos? Eu vou pegar um pauzinho pra tirar a bolinha desse um. Olha aqui. Isso, Marcos. Muito bem. Ele tomou a bolinha do amigo. Que legal. Muito bem, cachorrinho. Muito bem. Você está com a bolinha? Olha que eu pego. Como que ele fica mais? Ele acha que todo mundo quer pegar dele. Sim, ele fica muito achando. Nem que ninguém está nem aí. Ele está achando demais. Cadê ele? Aqui. Marcos! Olha. A bolinha onde foi? Olha lá. Traz a bolinha aqui, Marcos. Lá. Pega a bolinha. Eu pego. Mostra pro Marcos. Mostra pro Marcos. Marcos. Isso. Vai. Vai. Estica a mão pra ele pegar. Vai aqui pra mim. Não. O Marcos. O Marcos está doendo a bolinha. Marcos. Joga a bolinha. Vamos ver. Olha lá. O preto pegou. Tudo bem. Tudo bem. Ele morte. Tudo bem. Deixa ele. Deu duro dele pegar. Ele conseguiu. Olha, Marcos. Vai ser osso. Não osso pra ele. Ele ficou mais feliz. Você saiu o melhor. Olha. Olha que diversão. Marcos. Morte a vingua dele. Cachorrinho. Morte. Morte. Morte a vingua dele. Morte. Isso. Olha. Olha que legal. Marcos. Marcos. Vamos. 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 Olha que divertido. E você, que é o quê? Me muda? E você, que é o quê? Não vamos doer, tá?